E aí galera, beleza? Hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer o efeito boomerang do Instagram com vídeos de drone. Eu vou ensinar o conceito pra vocês e vocês vão poder aplicar em qualquer tipo de dispositivo, qualquer tipo de vídeo. Vocês podem editar no computador, no celular, pode ser um vídeo de drone, pode ser um vídeo normal de câmera, de celular, que os princípios vão funcionar pra qualquer, todo tipo de vídeo, pra qualquer editor de imagem, de vídeo, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou ensinar aqui pelo computador, né, porque é onde eu tenho mais facilidade, onde eu edito mais. Primeira coisa, vocês vão abrir um projeto, né, seja em qualquer software, vocês vão abrir um projeto, eu já tô aqui com o meu projeto aberto, e vão escolher o take que vocês querem, o vídeo que vocês querem. Eu selecionei esse vídeo aqui, que é lá do campo de futebol, daqui de Nair, que eu gravei esses dias com o drone. E eu vou analisar aqui, qual é a parte do movimento que eu quero fazer o efeito de bumerangue. Vocês podem ver que aqui no início, ó, ele não sai de imediato. Ó, aqui ele começa a sair. Então eu vou cortar, vou tirar essa parte, e vou ver onde finaliza o movimento aqui, ó. Mais ou menos aqui. O vídeo, bruto, do jeito que tá aqui, ele tem 20 segundos. A gente vai tentar produzir um bumerangue de no máximo 15 segundos, como se fosse pro stories do Instagram, beleza? Então o que que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, eu vou separar o primeiro segundo do vídeo. Aqui o primeiro segundo. E vou fazer uma marcação de tempo. Essa aqui é uma divisão de tempo, ó. Então a partir do primeiro segundo, eu tenho um recorte no vídeo, onde eu posso mexer na velocidade do vídeo separadamente. Isso aí, isso aqui eu tô editando no Final Cut, né? Quem tiver aí no seu programa de edição, todo, todo programa de edição tem isso. Você só tem que achar a ferramenta certa. E vou vir aqui no último segundo, se termina em 27, eu vou vir aqui no 19 e 7. E fazer mais uma marcação. Então vai ser um segundo no início e um segundo no final. O que que eu vou fazer? Eu vou escolher um tempo aqui de acelerar. Eu vou acelerar aqui em 4 vezes. Então, meu vídeo todo tá em 6 segundos. Essa é a primeira parte. Eu acho interessante a gente deixar entre 2 a 3 segundos, porque a gente tem que pensar que o bumerangue, ele vai e volta. Vai e volta. Do tamanho que ele tá aqui, ele só vai conseguir ir e voltar uma vez só. Se for mais uma, vai estourar os 15 segundos. Então o que que a gente vai fazer? A gente vai acelerar mais. Vou botar 8 vezes. Agora o vídeo todo ainda tá com 4. Eu quero mais que isso. Quero que fique menor. Então eu vou colocar aqui 1.200 de velocidade. Aí, agora eu tenho 3 segundos nesse primeiro take. Eu vou mandar renderizar. Renderizou. Agora eu vou assistir como que tá. Deixa eu mais uma vez. Beleza. Eu gostei, só que eu ainda vou acelerar mais um pouquinho. Eu vou colocar em 2.000. Beleza. Vocês tem que ir assistindo toda hora pra você ver se tá ficando do gosto que você quer e se tá tudo dando certo e se não tem nada errado. Pra lá na frente, não ter que alterar tudo de uma vez. Esse primeiro take que é o mais importante. Que depois o resto é muito fácil. Aí, eu gostei desse tempo. O que que eu vou fazer? Eu vou criar um new compound click. Que seria tipo assim, unificar. Se tivesse um monte de T, inclui efeito, transição, tudo. E unificar em um único compartimento. Na timeline. Eu vou fazer isso pra compactar ele. Beleza, tá vendo? Virou. Não tem mais aqui mostrando as marcações de velocidade. Mas se eu clicar duas vezes aqui, eu ainda consigo alterar. Então, vamos lá. O que que eu vou fazer agora? Eu vou dar um command C, que seria no Windows, seria ctrl C. E vou dar um ctrl V. Eu vou colar um clipe aqui. De novo, de novo, de novo, de novo. Então, aqui deu 15 segundos. Passou 5 milésimos de segundos. Mas não tem problema. É só pra mostrar pra vocês a teoria. Então, se o primeiro vídeo tá indo, o segundo tem que tá voltando. O que que eu vou fazer? Eu vou reverter esse aqui, ó. Reverse click. Então, esse tá indo, esse tá voltando. Esse tá indo. Vou reverter esse aqui, porque esse tá voltando. E esse vai tá indo. Então, agora, vou juntar tudo. Vou renderizar a timeline pra ver se ficou do jeito que eu quero. Aí, tá ótimo. Pro meu gosto, tá ótimo. Tem como a gente fazer mais acelerado que isso, que ele consegue ir e voltar mais vezes. Mas, pra aqui, tá bom. O que que eu vou fazer? Eu vou adicionar uma corzinha aqui. Vou jogar um loot. Vou colocar um loot do Monotoshi. Vou jogar um loot aqui. Intensidade. Vou botar um pantrote. Perfeito. Então, basicamente é isso, galera. É muito rápido e muito simples. Depois que você pega o jeito, você faz esse emende de três minutos. Você vai pegar um take. Você vai pensar na hora de gravar. Ele não precisa ser take distanciando e aproximando. Pode ser até de lateral, que dá certo. Sem um movimento contínuo, vai ficar muito legal. Você vai pegar esse vídeo, vai recortar, sem deixar tremido, certinho. Só o movimento contínuo. Vai jogar na timeline. Vai fazer um corte de um segundo no início e de um segundo no final. Corte só que demarque a transição de velocidade. Vai conseguir fazer esse primeiro take ficar entre dois, três segundos. E vai copiar e colar. Colar, 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 colar. Até dar 15 segundos. E entre um take e outro, fazer um take revertido. Desse jeito, você vai conseguir ter um bumerangue muito fluido. E basicamente é isso. Essa parte de cor que eu coloquei aqui é a gosto. Você não precisa disso. Eu vou vir aqui e vou salvar. Tá aí o vídeo pronto, galera. Pra vocês verem como que ficou. E é isso aí. Se você gostou dessa dica, desse tutorial, já deixa seu like aqui e compartilha com alguém que você acha que vai gostar dessa dica, que tem drone ou que faz vídeo. Ou até quem gosta só por hobby. E não se esquece de inscrever no canal. Minha vida batida. 500 inscritos. E logo mais eu vou trazer mais dicas como essa, beleza? Valeu!